Hoje vamos trazer aqui no Diário de Valesca-Loba, Recomeçando e Reconstruindo, falando de mulher para mulher, com a Chefe Paloma Santana, minha filha, direto de Portugal, fazendo esse salmão maravilhoso, saboroso, na iFly nova deles. Olha esse design! Segue com a Chefe Paloma e Lucas, em Portugal. Bom, nós vamos fazer então o salmãozinho com batatas na nossa Airfire nova. Então, aqui já estão as batatas cozidas e temperadas. Então, aqui elas estão pré-cozidas já, temperadas com coentro, alecrim, sal e pimenta. Aqui o salmão também é a mesma coisa. A única diferença é que, além dos outros ingredientes que eu falei que estão na batata, aqui tem um limão siciliano. Então, vou colocar aqui o salmãozinho. Vou colocar o temperinho. E as batatas. Vou colocar o salmãozinho aqui nas batatas, que vão ficarem ao redor do salmão. Pronto, olha que lindo! Então, agora a nossa Airfire é a Filipizalita. E aí, a temperatura dela de peixe, geralmente, é 200 graus. Mas eu abaixei um pouquinho para 180, porque o peixe tem que estar suculento. E se ele ficar 200, vai tostar muito rápido. Então, aqui a nossa já está a temperatura escolhida. E aí, deixa eu só voltar do início para vocês verem. Então, ela já acendeu. Aí, aqui eu vou escolher o peixe. Olha lá, aparece os 200 graus mesmo, mas eu vou diminuir para 180. Peixe de novo. Opa! E aqui, aparece os 20 minutos, mas o tempo que eu gosto de colocar são 13 minutos. Então, eu vou dar o play e daqui a pouquinho eu mostro como ficou. Olha lá que lindo, dá para a gente ver. Através da janelinha, ela fica sendo preparada. E aí, ela já pitou, já deu o tempo. Ó, a gente vê que as batatas já estão ficando douradinhas. Vou pegar uma para vocês verem. Vão como está bonita. O salmão é uma escolha nossa, que nem... Ó, como ele está... Aqui já dá para a gente ver que ele está maciozinho, ó. Eu, particularmente, gosto nesse ponto. O Lucas gosta um pouquinho mais. Então, eu vou colocar mais cinco minutinhos. E esse salmão, especificamente, não precisa virar. Porque a pelezinha dele está ao redor e não embaixo, tá? Então, eu vou colocar mais cinco minutinhos. E depois a gente mostra para vocês como ficou. Então, já está pronto o nosso salmão. Olha como ficou lindo. No ponto perfeito. Agora, vamos degustar rapidinho. Com uma saladinha, um vinho gostoso. Um vinho, um tinto. Vamos aí, Vida. E aí, Vida. Agora você vai provar e vai falar para eles o que você achou do prato que você mais gosta. Vamos nessa. Tem que esperar até esse prato, hein? E aí, Vida.